Um presentinho lá é... Renata. O que, gente? Renata. Renata. Ai, primeiro lugar, eu queria... Agora, ó, até agora eu brinquei, agora eu vou falar sério. Então vai lá. Primeiro lugar, eu queria agradecer a Zinedine Zidane pela consideração, pelo carinho com o jogo aberto, por saber do nosso programa, por lembrar do Denilson Show também. E ser um treinador que promete e cumpre. Treinador de palavra, treinador que honra, treinador que respeita os adversários, que respeita o planeta. Por isso, eu vou dizer uma coisa. Eu sei que é uma legião de fãs do Real Madrid no Brasil e no mundo, não é? Não se restringe apenas à Espanha, mas os torcedores estão espalhados. Tem uma rivalidade com o Barcelona que também sai do país, ultrapassa as fronteiras e por isso... Olha só! Morram! Morram! Que isso, hein? Essa veio autografada, irmão. Nossa! Tá de sacanagem! Essa veio autografada! Tá de sacanagem! Tá bom, meu Brasil? Essa é demais, hein? Tá bom, meu Brasil? A etiqueta! Eu vou dizer agora cada um. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Vai lá. Tá azul. Original, né? Original. Original. Vou botar o número agora. Obrigada, patrocinadora. Quer que eu te ajude aí, Ana? Ajuda, vem aqui. Vou te ajudar aí, dá licença. Vai lá, que eu vou mostrar cada um aqui. Estou esperando a do Grêmio, Deus é Libertadores. O Real Madrid ganhou o título no sábado. Olha o que eles conseguem, Paulo. E chegou aqui. Olha aqui, ó. É prestígio. Paulo, você me respeita, viu, Paulo? Que que eu vou... Então, aqui, ó. Ricardinho. Vem cá, Ricardinho. É contigo. Aqui tem moral. Eu falei... Agora o Ricardinho vem de Real Madrid na mão. Eu paguei pro produtor. Falei, imita aí, tio. Ó, Zidane, assinatura. Cadê? Boa, boa. Aqui, ó, que é do Zidane. Aí, ó. Zizu. Aqui, monstro, Keylor Navas, uma tranquilidade contra o Grêmio. Não vai e falsificar. Olha o Borja. Ah, não. É o Borja Maioral. Não vai e falsificar, hein? É o Maioral. É o Maioral, que é reserva. Tomei um susto agora. Jogou lá. Ficou a prata espanhol. Calma. Olha aqui. Marcelo 12. Esse a gente conhece. Esse é top. Valeu, Marcelo. Obrigado, viu, pela camisa. Você é fera. Marcelo, você é diferente. Olha ali, cross. Cross. Joga muito. Assinatura pequenininha, hein? Não errompasse. Gente, que categoria. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Nacho. Nacho, mais ou menos. Mais ou menos. Mas tá no Real Madrid, é top. É, não interessa, né? Aí aqui, Isco. Isco. Isco, bom jogador. Ó, Varane, 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 Varane. Olha, Lucas Vazquez aqui, ó. Gerrit Bale, o craque. Gerrit Bale. Sérgio Ramos aqui. Olha aqui. Ascensio. Ascensio. Ascensio aqui. E esse aí? Aqui o Kovacic. Aqui o Ascensio, aqui, desculpa. Aqui o Ascensio, aqui é o Casemiro. Casemiro. Gente, só muda o dedo só pra apontar. Aqui, Mudrit. Aí, calma, calma. Aqui, deixa eu ver quem é esse aqui. Não conseguiu. É o Benzema. É o Benzema. Vocês estão zoando com a minha cara. Aqui é o Benzema. E aqui, CR7 luxuoso, o melhor do mundo. Peraí, eu escreveu. Sou o melhor que Renato. Sou o melhor que Renato. Ô, ô, posso fazer uma pergunta? Não. Eu só quero fazer uma pergunta. O quê? Como que essa camisa, que avião essa camisa pegou que chegou antes do Grêmio? Da Emirates que vem em 15 horas. O Grêmio fatiou. Olha, ela tava com a resposta, você viu? É, ó aqui. Gente, Zidane. Mestre dos mestres. Não é mestre dos macos. É mestre dos mestres. Essa aí tá igual nota de 3 reais. Vai por mim. Fera. Igual nota de 3 reais. Brasil, Brasil. Essa não tem leilão. Essa vai pra minha casa. Aí eu pergunto pra vocês, onde que eu errei? É, eu vou.